Vamos lá, vamos lá, vai, vai Bora moleque Bom apetite Essa aí, moleque, essa aí, ó Vasco! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É, West, cuidado, bate bem colocado Gol, West Ei! 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 Rasca, feia! Ei! Rasca, feia! Bora, negão! Olha no direito Anda pra ele, galera Anda pra ele Anda pra ele Capricha, moleque, capricha Tinha dele Tinha dele, gente Tinha dele Tá caixando direito ele Boa! Boa! Chupa! Chupa, baguco! Vamos, pastor Vai errar, vai errar Vai errar, vai errar Vai errar, vai errar Vai errar Vai errar, sem abusiva Caralho! 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 Ei!